Quero deixar bem claro que a primeira coisa que eu pensei para chegar até aqui, pode ter certeza que foi a torcida, acho que desde a primeira passagem que eu tive por aqui no Santa Cruz, sempre tive um carinho muito grande, sempre falei da torcida, sempre o que eu podia parabenizar, o que eu podia falar para os meus amigos, do clube, do amor que a torcida tem pelo clube, eu sempre deixei bem claro isso, desde a época que eu fui para Curitiba, depois de São Paulo, então também quero agradecer o Tininho, pensando e o Santa Cruz, eu quero voltar para o Santa Cruz, minha família sempre soube que eu queria jogar aqui ainda no Santa Cruz, e aí eu falava assim, poxa, mas eu não tenho que terminar no Santa Cruz para chegar a vestir a camisa e eu perder a minha moral que eu tenho com eles. Eu sempre falei bem claro que eu queria chegar aqui bem, queria chegar aqui para ajudar, não só para vestir a camisa, mas para honrar a camisa novamente, porque eu não quero perder a confiança que o torcedor tem em mim, entendeu? E estou com 35 anos, estou num momento bom da minha carreira, o que a torcida sempre esperou de mim naquela época, eu lembro até hoje, era a determinação, a torcida não fica pedindo gol, a torcida não fica pedindo que você jogue bonito, ela sempre pede que você honre a camisa. Obrigada.